Fala rapaziada, beleza? Imagina você contratar uma acompanhante e de repente, ela te pedir em namoro. Hã? Esse relato é muito interessante. Vamos lá então. Me desculpe, eu não posso mais te salvar. Eu fui o tipo de homem que bancava ser o herói, e eu fui estúpido demais tentando salvar as pessoas. E no final, eu acabava frustrado, gastando tanta energia, tentando ajudar por nada. Aprender sobre a sigla me ensinou a entender isso, e a minha evolução como homem é incrível. A gente muda, cresce. Eu tive tendo encontros com essa acompanhante nos últimos oito meses. No começo eu estava pagando ela. Depois, começamos a sair, tomar um café, conversar, e com isso fomos criando uma certa intimidade, além dos momentos na cama. Passei a convidá-la para um programa em meu apartamento, e com isso às vezes íamos ver um filme, bater um papo, até que aconteceu que em alguns finais de noite, o Sessu ficava grátis para mim. Primeiro, em hipótese alguma, eu me deitava com ela sem estar protegido. E acredite, após um tempo de convívio, ela contribuía com algumas porcentagens da conta quando íamos a um restaurante. Isso que é milagre, rapaziada. Nós saíamos, não em um encontro real ou tipo um namoro. Essa coisa de relacionamento sério para mim já acabou há muito tempo, então sempre ficou claro que somos amigos, amigos com benefícios e nada mais. Só que duas semanas atrás saímos de novo, e ela me contou que é acompanhante dos seus 23, até agora com 34 anos, e que está cansada. Simplesmente não pode mais. O dinheiro é bom, mas que viver disso agora é demais para ela. E é isso mesmo. Ela está perdendo seu valor de mercado sexual, está tendo menos clientes, mesmo que o seu corpo seja insano. Pense em uma colher fitness, rapaziada. Tudo no lugar. Ela tem um outro trabalho. Trabalha em um comércio que vende açaí e faz programas 3 dias por semana. Ela me disse que mal consegue sobreviver e que a vida está muito cara. Se eu tivesse sido o salvador que eu era antes, eu teria levado ela para o meu condomínio, e até mesmo oferecido um namoro para ela. Mas é aqui que as coisas mudam. Escute só. Eu disse a ela. Eu gosto de gastar o meu tempo com você, o Sérgio é bom, você é engraçada, mas da minha parte, eu não posso te acolher. Segundo. Eu fechei a minha vida para relacionamentos. E eu te disse isso desde o início. E eu também disse que não haveria coabitação ou qualquer outra coisa. E eu me lembro bem que você concordou com esses termos. E pra mim, nada mudou. Eu também disse a ela que eu tenho certeza que ela pode deixar de ser uma empregada no ramo do açaí e se tornar a dona do próprio negócio. Mas ela disse que acha que não daria certo. Me parece que nunca se capacitou ou enxergou o potencial em si mesma para ganhar dinheiro sem ser de forma submissa, tanto no trabalho formal quanto na cama. Afinal, ela não usa coisas ilícitas, não fuma, não bebe, ela treina o tempo todo e está em forma pra caramba. Eu disse a ela que ela pode tentar estudar algo e que na vida, nada é de graça. Confrades. Do jeito que eu era antes da Red, eu teria me apaixonado por ela e eu teria arruinado a minha vida tentando ajudar a outra causa perdida. Seguir o meu caminho realmente me salvou. Agora, após negar esse pedido de namoro, enrustido como um pedido de ajuda, eu vou te contar como eu era antes de conhecer a Red. Bom, vamos lá. Eu tinha 19 anos quando eu estava estudando para ser torneiro mecânico em 1992. Eu conheci um homem que tinha 51 anos que estava sempre lançando umas redes sobre as colheres. E ele me disse que elas são boas pra uma coisa. Pro Sérgio. E só isso. Aos 19 anos, você ainda é muito jovem. E pra ser honesto, eu achava que aquele cara era louco da cabeça e que ele só teve algumas experiências ruins com as colheres. Então, namorei dos 18 aos 23 anos, eu fui um cara legal, eu fui traído, e ela terminou comigo. E aí depois eu conquistei o meu primeiro carro aos 23 anos. Então, a minha vida dos 23 aos 30 foi de muito Sérgio. Saindo, me divertindo, e eu consegui ir pra cama com alguma das colheres mais bonitas da minha região. Colheres que eu pensei que eu nunca poderia ter. Naquela época, homens, era diferente de hoje, onde até às vezes estão sempre rejeitando os homens. Mas, infelizmente, aos 30 anos, eu fui convidado a ir a uma festa de casamento. E nessa festa, eu conheci uma elefante. Ela era imensa. Mas eu conversei com ela e, poxa, ela era legal. E, ao ouvi-la, eu tive pena. Ela sofria de depressão e era aquele tipo de colher frágil que precisava na vida de um homem para fazê-la feliz. Namoramos por dois anos e ela me manipulou bem. Depois que compramos a casa, ela engordou ainda mais. Mas ela me disse que queria ter filhos. Meus confrades, pensem na quantidade de dinheiro que eu gastei para tentar fazer essa colher feliz. Eu não consegui enxergar aonde eu tinha me enfiado. E, após nove anos juntos, ela sendo egoísta, me oferecendo a pior qualidade de sérgio na cama, ela decidiu pedir o divórcio. E foi isso que eu ganhei por acreditar em ser um cara legal, programado socialmente para ser um cavaleiro branco. E toda essa coisa. Depois de procurar um sobre o que as colheres queriam, eu encontrei aquilo que eu precisava achar. A pílula vermelha e a sigla de seguir o seu próprio caminho. A pílula foi muito difícil de engolir, mas eu percebo que eu e você não precisamos de colheres para sermos felizes. Eu me lembrei do que aquele senhor, lá do início do relato, me disse. Elas vão arruinar a sua vida. Todas elas. A lição aprendida da vida é ser feliz, aproveitar a liberdade, não ser domado por elas, essas que não respeitam os homens e só os querem manipular. Bom, acabou que não tivemos filhos, mas as percas que tive de patrimônio, faria qualquer um aqui viver alguns bons anos sem trabalhar. Com frades, após o tombo que enxergamos com clareza. Mas no ápice do prazer, pensamos que elas são diferentes e que casos ruins jamais nos acontecerão. ouçam o conteúdo da Red como se fosse um médico lhe dizendo como cuidar da sua vida. E assim como, claro, se vocês quiserem, aproveite o que elas têm de bom, que é o Sessio. Mas não tentem mais ser um super-herói. Homens, o caso entre ele e a GP teve uma atualização, e eu vou contar aqui pra vocês. Com frades, eu estou de volta para contar a vocês que essa acompanhante mais uma vez apareceu na minha vida, e eu fui criticado pelos meus amigos por isso, mas não da maneira que a maioria esteja pensando. Sei lá, talvez ainda exista em mim algumas atitudes que refletem que eu já fui um beta provedor, porque não é possível. Eu não sei que tipo de energia que eu libero para atrair esse tipo de colher, que sempre quer ajuda. Então, eu estava saindo de um bar onde eu fui assistir a um jogo do Brasileirão com alguns amigos, então aconteceu aqueles casos da vida onde ela apareceu, e veio me cumprimentar, mas sem rodeios, se comportando de forma íntima, dizendo que queria ter mais uma conversa comigo. Eu não saio por aí gritando que eu sigo a filosofia da Red, e os meus amigos sabem do meu interesse de não mais me casar. Porém, quando eu lhes contei que ela era uma GP, que estava querendo sair desse ramo e casar, e que queria fazer isso comigo, ao invés deles concordarem comigo que não é uma boa ideia, eles me disseram que eu deveria fazer isso. É bem provável que eles ficaram deslumbrados com a saúde física dela, mas ao ponto de me incentivar a aceitar um namoro com uma GP. E tem mais, em um outro dia que eu os encontrei, eu já estava sendo acusado pelos meus amigos entre aspas, de ser iague, porque afinal de contas, uma colher gostosa estava dando em cima de mim, mas eu não aceitei. Eu simplesmente ignorei. Mas é triste notar que a sociedade quer te impor que até uma GP vale a pena juntar as escovas de dentes, se ela precisar ser salva. Rapaziada, com os amigos desse aqui, hein, quem é que precisa de inimigos? Quem já tentou dar uma de herói aí, sabe que no final as coisas não saem bem. Quem já tentou fazer isso aí, levanta a mão aí. Homens, fiquem espertos, porque como foi dito, você pode até achar que contigo será diferente, mas pode ser que não. E é brincadeira, esse mundo tá virado. Há até uma GP querendo se aposentar aos custos de um provável beta provedor. Escondam as carteiras e tomem cuidado até mesmo ao se relacionar com uma GP. Fiquem com Deus, abraço, valeu!